Olha, além desse carro aqui, eu vou te dizer que eu não me lembro de nenhum outro que tem fibra de carbono até no farol. Bom, estamos falando hoje de uma AMG, uma AMG GT 43 Fordor. Sedã executivo, com 367 cavalos, com V6 Biturbo, da Mercedes-Benz, da linha AMG, com uma leve motorização híbrida, mas esse carro não é considerado um híbrido em si, mas um Mild Hybrid, o que eu quero dizer com isso, o carro tem um pequeno motor elétrico que ajuda na retomada de algumas saídas de farol e na ignição do carro, ou seja, esse carro aqui não tem nem motor de arranque, é esse pequeno motor elétrico que fica acoplado entre o câmbio e o motor a combustão que dá ignição no carro. Até a partida dele não tem aquele barulho do motor de arranque, é só esse motorzinho elétrico que vira o motor, assim como num carro de corrida. Bem legal essa nova tecnologia, mas vamos mostrar um pouquinho mais desse carro aqui hoje. Uma combinação de cor bem legal, a gente está falando aqui de um carro cinza fosco, parece um pouco preto, mas na verdade é um cinza fosco. O carro conta com PPF Full, para quem não sabe PPF, é como se fosse um adesivo transparente que vai pela carroceria inteira do carro, protegendo de arranhados. Mostrar aqui desse ângulo, essa frente desse carro é muito agressiva. E esse farol aí, como eu mostrei para vocês, é o Milt Bean Lead da Mercedes-Benz, com detalhamento em folha de carbono, é muito legal, carbono no farol, viu? Só a Mercedes-Benz para fazer um negócio desse. Carro lindo demais, essa frente aqui, extremamente imponente, essas ondulações no capô que tem as AMGs, eu adoro. E olha aqui de frente, que coisa doida isso aqui, né? Muito legal. De novo, deixa eu mostrar esse farol aqui para vocês, porque esse detalhe aqui, vamos chegar pertinho e mostrar. Olha que legal isso aqui, cara. Farol em folha de carbono. Bom, na classe S, quando saiu lá o penúltimo modelo, lá em 2014, 15, a Mercedes colocou cristais Svairovski no farol, né? Então, agora colocar a folha de carbono, ficou legal demais. Aqui da traseira, muito legal esse aerofólio aí, bacana demais. O carro conta com tração integral, 4Matic Plus, câmbio novo de Tronc. As portas, eu acho muito legal isso aqui, são sem coluna, é só o vidro. Dá um toque de esportividade no carro. Aqui atrás, essa parte aqui, esse vidro fica, mas esse daqui abaixa normalmente, muito legal isso. O interior desse carro é uma combinação bem clássica, sistema de som Burmeister. Configuração para 5 ocupantes. Enquanto você comprar esse carro aqui, você pode configurar para 2 mais 2 ou 2 mais 3, como é a unidade desse carro. Então, um sedã aí, com design para lá de lindo. Mercedes-Benz gosta de abusar desses designs. E esse painel aqui, vocês já vão ver mais, tá? Daqui a pouco eu mostro. Porque o painel também é uma cereja do bolo desse carro. É muito legal o jogo de iluminações. Tem 64 tipos de iluminação diferentes. Muito legal. Detalhamento dos bancos. Essa partezinha aqui é em Alcântara. Bem bacana. Olha esse painel, gente. Que coisa linda demais. Bom, o carro está com apenas 2 mil quilômetros também. Estado de zero, praticamente. Da ignição. Você já viu esse painel inteiriço aí. E reparou? O motor já está ligado. Não fez aquele barulho de ignição. Porque o motor elétrico, ele gira para pegar o motor, a combustão no tranco. Muito legal essa tecnologia. E aqui a visão em primeira pessoa. A bordo do GT43 Fordor. E olha já, esse jogo de luzes aí. Estão vendo? Muito lindo. Aqui está com bastante iluminação no showroom. Mas de noite, isso aí que fica um absurdo de elegante. Tem várias configurações. Novamente, assistindo a edição Burmeister. Saídas de som metálicas. Olha que legal. Metal. Os bancos podem ser aquecidos ou ligar o massageador. Muito bacana. Central multimídia completa. Eu sempre preferia a central multimídia da BMW. Mas a partir dessa geração de central multimídia da Mercedes, ficou extremamente perfeita essa central. Tem gente que olha esse volante e acha até confuso. Mas esse lado, se configurar essa tela e esse lado, aquela. Muito legal as funcionalidades. Mostrar aqui para vocês a qualidade das telas também. Uma alta resolução. Os aplicativos de performance. As definições aqui do carro. A suspensão ajustável. Muito legal. Mostrar aqui na parte de performance. Vamos ver as informações que nós temos. Porcentagem de acelerador. Porcentagem de freio. Aqui, referente à suspensão. Deixar a tela cheia. Legal. Motor. Bem bacana, né? Você consegue ver bastante informações aqui. Para de consumo. O carro está estacionado, tá? Então, essa média dele parado com o motor ligado e acelerando. Mas o carro tem uma economia legal. Até por causa desse pequeno motor elétrico que auxilia aí. O volante desse carro eu adoro também. Porque nós temos telas digitais no volante. A Ferrari não tem aquele manetino? Então. Aqui é um manetino igual a da Ferrari. Só com tela digital. Extremamente inovador. Se você aperta e gira aqui. Você vai para os modos de condução pré-definidos. Se você apertar, você vai para o individual. O carro fica do jeito que você configurar. Aqui. Esses controles. Esse beleza mudou. Só que se você apertar na tela. Vai obter a informação. Que nem eu quero abaixar o aerofólio. Eu seguro aqui. Aerofólio. Baixando. Muito legal. Bem bacana, né? O painel lindo demais. Acalamento de mercês não se fala, né? Coisa absurda demais. Qualidade. Cada detalhe das costuras. Novamente aí. Detalhe dos LEDs. Vou mostrar as configurações de LEDs. Mas antes eu quero mostrar isso aqui também. Aqui a gente controla os modos de condução. Assim como no volante vocês viram. Aqui. Resposta de motor. Rigidez da suspensão. Controle de tração. O aerofólio. O auto start-stop. E aqui o controle do som. Tem essas telas touch. Aqui é muito lindo isso aqui. E aqui o câmbio. O Mercedes-Benz. Carro com câmera de ré. Sensores de proximidade. Mais do que padrão num carro desse nível, né? Muito legal. Mostrar aqui pra vocês também. A parte que eu comentei. Dos LEDs. Vamos mostrar algumas configurações, tá? Que ele tem o sistema RGB. Aqui ó. Luz ambiente. Eita, não cliquei errado. Vamos voltar. Luz ambiente. Aqui a cor. A gente configura. Tem algumas pré-definições. Tem modo multicolor. Olha, a gente vai mudando aqui. Vai mudando as configurações pré-definidas do carro. De luzes. É muito legal. Os efeitos. Irmação multicolor. Posso deixar também aqui. Ativar o RGB. Aí eu faço um controle fino da cor que eu quero. Bem legal. E aí que fala que são as 64 cores. Por causa dessas combinações. Bem legal, né? Inclusive eu esqueci de desligar o aquecimento do banco. Senti aqui um aquecimento estranho. Deixa eu desligar aqui, né? Bom, vídeozinho rápido desta Mercedes aqui pra vocês. Pra mais informações dentro do contato. Se necessário levar os carros para o Brasil inteiro. Pegamos aí na troca. Aponta a câmera pro QR Code aqui pra acessar o nosso site. Mais informações ao entrar em contato. Lembre-se de comentar que viu o vídeo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau.